Ao professor cabe a tarefa mais difícil que é educar e preparar para um futuro melhor. Hoje, dia 15 de outubro, é o dia do professor que é comemorado em todo o Brasil. A gente vai conversar agora com a Cleide Lopes, que é secretária de educação aqui no município de Rolim de Moura, que vai falar para a gente um pouquinho mais sobre essa data de suma importância, no qual ela também é professora e secretária de educação. Para todos os professores, o meu reconhecimento, meus parabéns, e que possamos cada dia termos mais sabedoria, mais paciência para conduzirmos no nosso trabalho da melhor forma. Porque todos sabem que a gente trabalha com a criança de forma integral. Então, que possamos atender o que as nossas crianças necessitam na sala de aula e que vão levar essa mensagem nossa de professor para a vida toda. Se você não ama o que você faz, não adianta, porque é uma dedicação 24 horas. Mesmo você estar em casa, você estar pensando o que você vai fazer no dia seguinte para ser melhor para aquela criança. Então, requer muita dedicação, muita preparação para que o trabalho realmente seja efetuado da melhor forma. Hoje, a nossa regional tem o melhor resultado de aprendizagem aqui de Rondônia. Então, por isso, e por toda a contribuição que os nossos professores, pela dedicação dos pais, dos nossos alunos, dos nossos diretores, nós parabenizamos a todos e agradecemos a eles por esse trabalho. O professor, quando ele fecha a sala de aula, é por conta dele. Então, eu agradeço muito e reconheço o trabalho do nosso professor da regional de Rolim de Moura por essa dedicação, por esse compromisso que eles têm com os nossos estudantes. A gente vai conversar agora com a Dalva Machado, que é psicólogo, e vai falar um pouquinho desse dia que é tão especial para os alunos, também para a escola, aqui para o colégio. Olá. Então, nós do Colégio Clarice Lispec, estamos aqui a desejar a você, professor, um excelente e abençoado dia. Nós temos a questão de comemorar somente no dia 15 de outubro. E nós não devemos comemorar apenas esse dia, mas todos os dias, como você mesmo relatou. Você, professor, é o nosso mestre que nos ensina, nos educa, passa diversas situações no nosso dia a dia. Nós do Colégio desejamos a você um ótimo dia, que graças a você e os professores que nós somos hoje, os profissionais, pessoas humanas, os nossos conhecimentos que nós temos, até porque nós, os alunos, passam boa parte do dia com os professores em sala de aula. Eles não ensinam apenas o conhecimento, a teoria, mas o dia a dia, como lidar com o outro, com o próximo, questão do respeito, principalmente. Se não existisse o professor, ninguém estaria formado no mundo, porque cada profissão depende de um professor para se formar. que é o ensinamento do professor que a gente precisa. Eu acho muito legal a profissão dessa pessoa, que ensina as crianças, os jovens, os adultos, no que querem ser na vida, no que eles precisam para ser uma pessoa melhor. Agora, então, aproveita e deixa uma mensagem para o seu professor. Professor, eu estou aqui nesse dia para dizer que eu amo muito você, muito obrigada por tudo que você me ensinou. Beijo. Feliz dia do professor. E aí E aí E aí E aí E aí